Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD MOBILE E galera, chegou o momento, vamos ver aqui as novidades da nova temporada, a Season 11, a Season aniversário do COD MOBILE Vamos embora, já tem aqui uma opçãozinha falando aqui, alerta de fortes sensibilidades Uma pequena parcela de população pode sofrer convulsões ocasionadas pela exposição de certos estímulos luminosos ou visuais Então mano, se você aí tem essa questão de fortes sensibilidades, não veja que vai ficar ali tonto e pode até convulsionar, beleza? Então, vamos ver o que tem aqui de novidade, confirmar, let's go, fui! Vai abrir, mano, o que vai vir aqui, velho? Vamos ver o que vai vir aqui, let's go, login, foi! Vamos ver o que tem de novidade aqui, mano, tô no hype do caraca, velho, meu amigo! Vambora, let's go, velho! Ó, foguetaço, foi! Ver documentos conferenciados após a autenticação, beleza, confirmado! Beleza, isso aí não vimos no canal aqui, né? O curso no canal Muito velho Herodakai Bem-se Herodakai, são os vilões aí, hein? Mano! Fechar Beleza Clicar Mano, que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Mano! Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Tem uns caras aqui dentro? É o novo lobby? Caraca, o novo lobby, velho! Que que é isso, é o lobby isso aqui? Não acredito, mano Caramba, velho! É o novo lobby! Que que é isso? Eu não tenho bolinha de sorteio? Como é que eu ganho isso aqui? Mano, que da hora, velho! É o Tedzão aqui! Boy, vindo ao clube! Tome um tempo Tome o tempo que quiser aqui Caramba, que da hora, galera! Novo lobby! Pode sentar na cadeira, o escambau! Caraca, velho! Que maneiro, mano! Olha isso! Tem como pegar a arma e tudo aqui, cara! Tem uma festa aqui, tudo! Tem missão! Fale com o Ghost! Caraca, galera! Tem um monte de coisa aqui da hora, mano! Resgatar! Montão de choque, velho! Jogue o jogo com a faca uma vez! Ah, fazer as missões aqui! Pra ganhar a ficha! Fale com o Adler! Já falamos que você já é Adler! Vamos ver se eu vou liberar aqui e pular! Eu sou o Adler! Cadê o Adler? Cadê o Adler? Cadê você, Adler? Ah, vou falar com o Ghostzão! Ghost? Não afichei, Ghost! O que é que eu ganhei aqui? Ganhei alguma coisa? Falei com o Ghost? Falei com o Ghost! Dez fichas! Vamos jogar! Vamos jogar! O que tem aqui pra gente? Cara, eu tô em choque, família! Não sei... Tô em choque! Tem aqui, ó! Vamos sortear! Dez fichas! O que eu vou ganhar aqui? Minha bolinha! Vai passar! Cara, fenomenal! O que vai sair aqui pra nós? Eu tenho que apertar para lá? E tá no sorteio infinito aqui, hein! Você vai rodar aqui a bolinha aqui pra parar! Não para não, bicho! Vou sair aqui! O que foi? Tá infinito a bolinha! Bugou! Tem muita gente aqui, eu acho! Deixa eu ir para o modo BR aqui! Cara, o que tem? MJ, Rank, BR... Deixa eu ver... Ir! Indo para a sala de partidas! Deixa eu ver o que tem aqui! Cara, que da hora, mano! Que da hora, velho! Ficaram arrebentados dessa vez! Arredato de patente! Caraca, muito da hora, mano! Alcatraz! Alcatraz! Alcatraz, velho! Alcatraz, velho! Liberou muita coisa no Peruel! Pelo amor de Deus, velho! Vou ter que jogar isso aqui, meu Deus! Alcatraz, velho! Ah, não, mano! Galera, eu vou ver isso aqui! Eu vou entrar e... Alcatraz, velho! Nossa, mano! Lembrando, vou estar em live, tá bom? Jogando na Twitch, M2 Gameplay da Twitch... Eu vou nem jogar agora, mano! Vou comprar o passo de batalha! Que, cara... Alcatraz, velho! Alcatraz chegou no Battle Royale, mano! O clube está aberto! Minijogos recompensam em uma balada ao vivo! Ufa, família! Que insano, velho! Vou pegar aqui minha recompensa! Let's go! Vamos ver aqui o passo de batalha, cara! Oferta especial! O que que já chegou aqui? Uma caixinha mais aqui! O que que vem na loja? Deixa eu ver! Caramba, eu tô... Na diner, mano! Na diner! A caixa da Mara! A caixinha da Mara já chegou! Miau, que é a tensão! Caraca, velho! Pacote que tem aqui! Esse pacote com essa arma! Pacote da An... Também aqui! Que tem mais um pacote, pacote... Também, deixa eu ver... Já tinha! Aposta alta, que já tinha também! Então, o novo pacote é esse aqui! Da hora, hein! Loja de crédito também atualizou! Aí, ó! Chegou algumas armas novas na loja de crédito! Bacana! Agora, vamos ver o passe de batalha, meus amigos! Vamos pular aqui, porque a gente já conhece o passe de batalha! Let's go! Vamos ver aqui o passe! Meus amigos! Nossa! Eu vou fazer isso aqui e vou partir pra jogar o Walk Atrás, velho! Nossa Senhora, velho! Meus amigos! Bora lá! Comprar o passe premium! Temos dois tipos de passe, né? O passe... É... Premium e o Premium Plus! O passe Premium Plus, ele vem com um negócio de pacote! Isso aqui eu quero entender! Tá bom? Compre o... O pacote... É... Premium... Para desbloquear recompensas! Ah! Tá! Se eu comprar esse aqui, eu ganho essas coisinhas aqui, ó, galera! Tá! Se eu comprar o Premium Plus, eu ganho esse aqui, ó! Tá! 880 e esse aqui é o normal 360, tá? Os dois passes são iguais! O que muda é isso aqui, ó! Você vai ganhar isso aqui! Pelo que eu entendi! Tá bom? Se eu estiver errado, por favor, me corrija! Eu vou comprar o passe! Let's go! E eu ganho 12 escalões! Eu comprando o Plus, eu vou ganhar mais 12 níveis! Aí, ó! Vem lá diversos personagens já! Beleza! Aí, ó! Spectre, espião, pixelado! Cara, eu vou falar que isso aqui não tá maneiro! É brincadeira, né, mano? Tá muito maneiro! Eu curti demais! QQ9! Cara, isso aqui não parece ser uma QQ9 na China! Mano, isso aqui não parece QQ9! Tubo fluorescente! Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Ser arma branca? Mano, que que é isso? Não entendi o que aquilo ali não! Botar arma épica! Essa aí, acho que é a KRM! A Zero nebula! A Zero não tem efeito, cara! Não tem efeito! Pô, o COD Mobile! Ele vacilou, hein, mano! Mas, enfim, tá bonita! Vamos botar efeito, cara! Fiquei... Olha o taco de beisebol! Ah, então é isso mesmo! Preciso comprar o passe-play, o Plus! O Plus! Que custa aí... É... Acho que, se eu não me engano, 500 COD Points a mais! Você vai ganhar essas recompensas aqui, ó! É o pacote que vem no Plus! Tá bom? O taco, esse avatar, a moldura e esse pingente! Tá bom? Ok! Let's go! Agora é o seguinte! Eu vou fazer aqui o upgrade, tá? Pra comprar os escalões! Tentar botar até o 50! Se eu consigo botar até o 50! Beleza! Até o 50! Pronto! Completei até o 50! Vamos lá! Vou fazer o upgrade! Let's go! Vou pôr tudo logo! Vamos pegar todos os lados! Peguei já! Vector! Caraca, galera! Tem muita coisa a ver pra fazer! Eu tô em choque, mano! Cara, o Alcatraz já veio, mano! Mas tá geral eu jogando lá pra trás! Eu quero ver o carro pra trás! Eu quero ver o mapa Battle Royale! Aparentemente, o mapa Battle Royale é um toque diferente! Tem muita coisa pra gravar! Muitos vídeos! Muita coisa! Lembrando, live na Twitch! Bora pra lá pra gente assistir tudo lá na Twitch! Vou fazer live pra caramba! Vou fazer muitas horas de live! Ó! DLK53! MSMC! Ascila! Ó! Maneiro, hein! Maneiraço, velho! Acho que saiu uma... AK117! Isso! AK117! Lotus Neon! Bonita pra caramba também! Muito bacana! HS2126! Cara, o que é aquele negócio? Aquele negócio de Neon! Eu não sei o que é aquilo! Aquela arma branca, velho! Não entendi! Ó o Reaperzão aí! Caraca, mano! Reaper Prime! Cara, que maneiro! Camaleão mesmo, legal! Ah, Vector Zona! O Reaperzão é dos 50, cara! Eu pensei que fosse a Sila! Ah, Vector! Show do milhão, galera! Tá aí! De 50 níveis, né? O quadrinho! Até o Miss já sendo lançado, mano! Olha aí! É o... O final dessa, o início dessa! O final da outra é o início dessa! Caramba, velho! Que maneiro, cara! Vamos ver aqui! As armas novas, os personagens novos! Ahn... O que nós temos aqui? Deixa eu ver... Cadê os personagens novos? A Sila! Olha aí, ó! Maneira! Pra caramba! Deixa eu ver qual que é o outro que nós temos aqui! É o Reaperzão! Eu tenho vários Reapers já! Caraca, que da hora esse Reaper, velho! Muito insano esse Reaper! Muito insano! Aí eu tenho também a... Deixa eu ver aqui se eu tenho uma... Assassinão! Isso aqui já não... Deixa eu ver... Qual que é a outra... Cadê você? Cadê você? Cadê você? É a... É a... Outro... Outro riding! É a Zero! Quer dizer, é a Zero! A Zero é o personagem nova, né? Deixa eu ver... Aqui, ó! Zero! Cadê burlada? Nossa, tá muito bonito, mano! Meu amigo! Show de bola, cara! Muito show de bola! E o outro é o... O outro é o... O outro é o... Cadê, 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 cadê você? É o Spectre, né? É o Spectre! Caramba, maneiro, mano! Também, hein! Mas, pô! Mas a... A Zero tá muito bonita, hein! Muito bonita mesmo! Vou jogar com ela! Vai ficar com ela! Agora a Vectorzinha aqui! Vamos ver a Vector! Eu vou fazer um upgrade dela já! Naqueles piques! Do insano! Eu tenho os cartõezinhos aqui! Eu vou jogar pro alto! Let's go! Depois vou disparar ela mais! E ver se vai liberar a Kimbo! Cadê a Kimbo? Vantagens! Ah, a Kimbo vai... Hum, mano! Duplas em breve! Não chegou ainda, mano! Não liberou a Kimbo! Ah, pô! Pode ir embora! Você vai liberar a Kimbo, né? Pra nós, né? Eita, nós! Que coisinha linda! Beleza, pessoal! Então eu vou ficando por aqui com mais um vídeo! Lembrando, live na Twitch! Daqui a pouco vou postar esse vídeo aqui! Vou correr pra lá! Pra jogar o... Modo... Cara, quero ver se é o cara atrás logo! Meu Deus do céu! Eu tô aqui naquela frição! E também tem algumas caixinhas aqui pra abrir! Ah, os caras lá agora... É tudo... Mesma coisa, né? Aquela coisa de ganhar crédito! Ih, mano! Vamos ver esse mapa aqui! Todo mundo quer jogar! Eu quero ver o... Os dois modos, cara! Aqui, ó! Acesso negado! Sobre ataque de PM! Cara, esse mapa deve estar insano! O míssil já saiu! Ah, meu Deus do céu! Bora lá! Valeu, falou! Um abraço e fui! Falou! Um abraço e fui! Tchau!